Após caixinha de perguntas sobre o seu casamento com a funkeira Camila, o Yudi Tamashiro desabafa e sai em defesa da sua noiva. Após seguidores perguntar sobre o jogo desigual, perguntar sobre a religião da Camila, sobre a sua profissão de ser funkeira e etc. O Yudi faz um breve desabafo explicando como é a relação deles, ele sendo da igreja e ela sendo a cantora de funk. Veja agora essa explicação e esse desabafo do Yudi Tamashiro. Gente, vou ser bem claro, em geral falando que a Camila não é convertida e tudo mais. É o seguinte, eu... Depois de tudo que eu passei nesses últimos anos, esses meses, é muito fácil, muito nítido pra mim, eu reconhecer quando as pessoas estão me aproximando mais de Cristo ou pessoas que estão me distanciando mais de Cristo. Hoje é muito difícil eu me distanciar porque eu vivo isso, eu... É muito intenso a presença de Deus dentro de mim e a Camila mesmo antes de eu me converter, quando a gente namorava só, há muitos anos atrás eu era de outra religião e ela fazia a gente orar todas as noites. Eu não gostava e ela fazia, não, vamos orar, vamos orar. E hoje não tá diferente. As vezes que a gente chega na casa dela, ela escuta louvores e vive sim. Ela vai pra igreja junto comigo, toda célula, ela tá lá me apoiando, ela vê quando eu tô muito nervoso, ela me ajuda, ora pela minha vida também. E eu acho que é isso. O lance do trabalho dela, é o trabalho dela, eu não tenho como interferir em nada. e até porque, tipo, mano, ela tem as contas dela, ela tem a vida dela, eu não tenho condições de manter, eu vou falar pra ela, ah, para com tudo isso que eu vou bancar. Não, não existe isso, não existe. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, a carreira dela, a minha carreira. E só Deus, só Deus vai mudando as coisas e colocando o lugar, enfim. Quem sabe a Deus do futuro coloquei tudo nas mãos dele, mas uma realidade é amor. E é isso, acho que as pessoas têm que parar de julgar muito pela aparência, pelo que é postado, entender o que é carreira, o que é trabalho, o que é vida pessoal. E entender, mano, que, tipo, não é porque ela não canta gospel, ela não tem os valores de Cristo e ela vive comigo intensamente isso. ela é o meu apoio e é até um lance muito importante para todos vocês entenderem que tem muitos cantores que se dizem cantores gospel, e aí meninas que cantam gospel também que não vivem isso, a embalagem nem sempre é a verdade do produto. Então, calma aí, papai. Calma aí que talvez você esteja sendo enganado. Eu já tive experiência de orar com outras pessoas que se diziam ser da igreja e me decepcionei. Entendeu? Nem cheguei a namorar, nem nada, mas me decepcionei. O ser humano, ele é falha. Todo mundo que está na igreja ali está procurando melhorar, está procurando uma melhor versão. Nem sempre aqueles que dizem que morreram e agora vivem para Cristo morreram de fato. Então, calma. Calma. Eu conheço muito bem a Camila, eu confio nela. Eu estou amadurecendo, ela também está amadurecendo. Estamos vendo coisas diferentes, um relacionamento totalmente diferente que nós tivemos lá no passado e é isso. Entende? Mas parem com isso, mano. Parem com isso. Eu e ela estamos juntos aqui para um ajudar o outro e o melhor, mano. Eu confio. Sinto verdade. E é isso. O amor, relacionamento, vou falar para vocês. Muitas vezes a gente acha que está com uma pessoa e a gente conhece muito bem a pessoa, mas na realidade, aos poucos, ela vai mostrando que está indo uma vez por semana ali na igreja, mas a semana inteira faz um monte de coisa errada, saca? Eu já vivi muito isso, papai. Então, se eu pedir a Camila para ser a mulher da minha vida, para casar comigo, é que eu sinto uma verdade, porque antes de vocês conhecerem o Yudi, ela já conhecia o Cássio Yudi Muniz Tamashiro desde criancinha, sabe? E se meu pai falou que foi a mulher que mais me amou na minha vida, quem eu devolvi a Deus, meu pai que já se foi, minha mãe que conviveu e convive com a gente, a minha irmã, verdade, a verdade a gente só descobre vivendo a verdade. Teremos muitas mudanças nessa história, mas está tudo nas mãos de Deus. eu escolhi para ser meu, não é exclusivo meu. Sabe a Deus, mas está tudo eu escolhi que nem se foi, que nem se foi, eu escolhi e eu escolhi por mim eu escolhi eu escolhi um desio Eu escolhi